No sexto capítulo eu vou ensinar como que vocês fazem a abertura da conta e a verificação na corretora IQ Option. Primeiro vocês clicam, vocês vão no site da própria IQ Option, no lado esquerdo, perdão, no lado direito, na parte superior, você tem um canto chamado registro. Você clica nele, vai aparecer essa aba branca e você vai precisar preencher as suas informações. Então seria o seu primeiro nome, o segundo campo o seu sobrenome, o terceiro campo seria o e-mail, que vai ser o seu login de acesso, o quarto campo será a senha que você vai utilizar para fazer o seu login e você clica no Confirmo que tem 18 anos e mais e aceita os termos de condições e a política de privacidade. A partir disso, clique em abrir uma conta grátis. Logo em seguida você será redirecionado para a plataforma de negociação da corretora e você vai clicar na conta de treinamento para começar a fazer a sua verificação e do lado esquerdo você terá algumas opções que você tem que seguir. Então a primeira dela é escolher um ativo. Você vai estar vendo que esse ativo está brilhando, você vai clicar nele e logo em seguida você vai fazer uma previsão, qualquer uma, o que interessa mesmo é que essa previsão seja concluída. Logo em seguida o quarto passo vai ser que você se redirecione para o seu e-mail cadastrado porque a corretora te enviou um e-mail de confirmação. Então você vai clicar nesse e-mail que a corretora te encaminhou e você vai a partir daí verificar o seu e-mail. Tem a opção Confirmar e-mail, você clica nela. Você será redirecionado e sua conta, a partir daí, estará ativa. Bom, o próximo passo é você fazer um depósito. O depósito você pode fazer de vários meios, via boleto, lotérica, cartão de crédito, inúmeras carteiras eletrônicas, via bitcoin. Nesse caso eu acabei optando por fazer um depósito via cartão de crédito. Você vai ter que preencher seus dados, obviamente, data de validade do cartão, o código CVC, que seria o código que fica atrás do seu cartão, que é o código de segurança, e o seu nome, que está impresso no seu cartão. A partir disso, a sua conta será creditada, tá bom? Cada cartão de crédito, cada bandeira vai ter uma verificação específica, tá bom? Então você vai preencher a sua verificação de segurança e depois você será redirecionado para cá. Bom, aqui do lado esquerdo, inferior, você tem a opção aqui, verifique a sua conta. Você pode clicar diretamente em verificar conta ou você vai na opção principal que fica quando você clica no seu ícone, tá bom? Então você vai verificar a sua conta. E o modo de verificar a conta, o passo a passo, será o seguinte. Bom, o primeiro passo já foi feito, que seria confirmar o e-mail. O segundo passo pode ser a verificação do seu número de telefone. Isso é um passo opcional, tá? Então você não precisa preenchê-lo obrigatoriamente, tá? O terceiro passo são os dados pessoais. Então você vai colocar o seu nome, seu sobrenome, como já foi feito. Vai reconfirmar se são esses mesmos, tá? Data de nascimento, o seu país de residência, a sua cidade onde você mora atualmente, a sua cidadania, que seria Brasil, o código postal, que seria o CEP da sua residência e o endereço de residência, com rua, nome da rua, o número do seu endereço e o seu bairro, tá? Tenta ser o mais específico possível. Já o quarto passo seria a prova de identidade, tá? A prova de identidade, ela pode ser alguns documentos. Tanto pode ser o passaporte, quanto o cartão de cidadão ou a carta de condução, tá? Então se você optou por cartão do cidadão ou a carta de condução, você terá que encaminhar duas fotos, tá? Uma da frente do seu cartão, tá? Do seu RG, por exemplo, e a frente da sua CNH, no caso, e também a parte de trás, tá? Com os dados. Então, tanto a frente quanto a trás tem que estar bem legíveis, tá? Senão eles podem recusar a verificação da sua identidade. A partir daí, quando você fizer a verificação, você pode já entrar na plataforma para negociar normalmente e você terá aqui a opção, no seu ícone, você terá esse pequeno relógio, tá? Que significa que a sua verificação dos documentos está em andamento, tá bom? Então, quando a verificação estiver completa, o seu ícone ficará verde, como está agora, tá? Tendo esse ícone verde, a sua conta está totalmente verificada, pronta para fazer negociações, saques, depósitos, sem nenhum problema.